Goiás negocia a contratação do atacante Fernandinho, o destaque do Brusque nesta última Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse jogador, que pode não ser um grande craque, mas, por exemplo, para a composição do elenco, uma aposta dentro dessa função que o Goiás sofreu demais, né, ao longo da temporada de 2022, acho que pode sim ser uma boa alternativa. Tem só 25 anos de idade, já atuou na Chapecoense, Bahia Internacional, nas categorias de base também, futebol mexicano, inclusive o mesmo time do Pedro Raul no comecinho dessa temporada. Quero trazer aqui os detalhes, quais são as suas principais características, ele costuma jogar mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo, dribles, finalização, os seus números também pelo Brusque na última Série B do Campeonato Brasileiro. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, dessa informação confirmada lá pelo pessoal da Central Goiás. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Todos os dias temos pelo menos dois vídeos novos aqui no canal, um por volta mais ou menos ali das 11h30, saindo no máximo até meio-dia, e o outro um pouco mais tarde, por volta das 6h30 da noite, para você acompanhar aqui em nosso canal. Então peço a sua colaboração, se inscreva aqui embaixo também, e ajude a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos, que já está bem próximo. Quem ajuda pra caramba no nosso trabalho aqui também são os nossos apoiadores, inicialmente com a sorte que o Bet, para você fazer as suas apostas esportivas nos Jogos da Copa do Mundo. Daqui a pouco já teremos partidas decisivas, ao meio-dia logo, já teremos alguns duelos com ótimas cotações, igual a esse aqui que eu vou estar deixando, como por exemplo, Equador e Senegal, uma vitória do Equador pagando R$2,18, uma vitória de Senegal R$2,85, além disso, Holanda e Catar, uma vitória da Holanda R$1,16. Um pouco mais tarde, às 4h da tarde, teremos aí o País de Gales e Inglaterra, uma vitória da Inglaterra pagando R$1,38, um empate R$3,29, e finalizando também às 4h da tarde, jogo decisivo, Irã e Estados Unidos, uma vitória do Irã pagando R$3,50, um empate R$2,70, uma vitória dos Estados Unidos R$1,85, além, claro, dos Jogos amanhã. Na quarta-feira teremos aí, por exemplo, a Argentina e a França entrando em campo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, dá sorte que o Bet já vai lá, chama-se no WhatsApp e já faça a sua aposta. Assim também como do Mr. Sacada, para você pedir aí o seu sanduíche delicioso, ainda neste meio de semana, como envolvendo tanto estudo, batatinha frita e também um refrigerante, a partir de R$35,90, sem taxa de entrega, sem taxa de serviço, certamente o melhor sanduíche que eu já provei aqui pelo Brasil, e olha, é muito bom mesmo o trabalho do pessoal lá do Mr. Sacada. Localizado no Alto da Glória, você pode fazer o pedido pelo link, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto lá no Instagram, quanto também no site deles, vai estar aqui também o link para você conferir. O Mr. Sacada também é o nosso apoiador aqui do canal, para você aí também pedir o seu lanche neste meio de semana, e também caso você queira conhecer a anuidade ali logo abaixo do Shopping Flamonha, o endereço vai estar aqui embaixo também. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação confirmada ainda na noite dessa segunda-feira pelo Central Goiás. Muito obrigado aí pela rapaziada, arroba Central Goiás 33, caso você não siga, vai lá e confere o pessoal do Instagram também. Eles confirmaram o seguinte, que o Goiás tem negociações com o atacante Fernando Marques, ex-Brusque, o atleta de 25 anos, tem passagens por times como o Juarez do México, Chapecoense e também o Bahia. Então essa informação do Central Goiás garantiu essa negociação da diretoria esmeraldina com esse jogador. Pegando seus números, eu converso para vocês que eu não assisti tantos jogos do Brusque nessa temporada, eu acompanhei mais mesmo de você parar e ver o jogo com mais atenção na Série A do Brasileirão, mas sempre vi ali os melhores momentos, e principalmente na tabela de classificação, como vai indo cada uma das equipes. O Fernandinho faz diversas funções dentro de campo, ou seja, é um jogador polivalente, pode ser aquele coringa ali no setor ofensivo de ataque. E por que eu digo isso? No Brusque, caso você não acompanhe toda a temporada, no comecinho do ano teve o Alexandro, que era o principal jogador ali do futebol do sul do país, pelo menos em termos de gols, na Série B não conseguiu desempenhar o mesmo futebol. Esse Alexandro atuava mais como um jogador na ponta esquerda, ou até mesmo centralizado. E o Fernandinho faz essas duas funções, um segundo atacante, um ponta pelo lado esquerdo do campo, ou até mesmo um centroavante, apesar de não ter, por exemplo, altura, uma força física para isso, acho que ele rende bem mais pelos lados do campo. 43 jogos nessa temporada de 2022 pelo Brusque, 6 gols marcados e 3 assistências. Na Série B, 28 atuações, uma bola na rede apenas, e outros dois passes para os seus companheiros. Ele foi titular em 61% do tempo pelo Brusque, na Série B do Campeonato Brasileiro, dos 38 jogos possíveis, ele participou de 28. Levou 6 cartões amarelos, uma quantidade alta, por ser um jogador lá da parte ofensiva, e outro cartão vermelho. No Campeonato Estadual, também pelo próprio Brusque, 15 partidas, 5 gols marcados, ainda melhor, nos seus números, 2 assistências, e apenas 3 cartões amarelos. Foi titular em 88% do tempo, no Campeonato Estadual, com a equipe do Brusque. Ou seja, começou a temporada muito bem, depois a Série B também, não dá para dizer que foi uma grande competição, porque o Brusque acabou sendo rebaixado, mas pelo menos na reta final, ele conseguiu recuperar essa sua condição como titular. Nas últimas 5 partidas, ele foi titular em todas elas, com a equipe do Brusque. Em relação às suas principais características, depois volto aqui a falar um pouco mais, sobre a sua carreira, e seus números pelas suas antigas equipes. Como eu falei, ele costuma atuar mais como um segundo atacante, ou até mesmo um ponta pelo lado esquerdo. Na Chapecoense, ele jogava mais como esse ponta esquerdo. Ele é décer, ele costuma fazer aquela jogada clássica, de trazer para dentro, e buscar uma finalização. Além disso, é um jogador que faltou no Goiás, nessa característica de 2022. Ele não é tão rápido, quanto por exemplo o Apodia, aquele cara que vai explodir lá na frente. Mas é um cara inteligente, ele domina muito bem a bola, tem uma boa condução, e permite ele, por exemplo, fazer jogadas mais coletivas. O que, por exemplo, não vai necessariamente só pegar aquela bola, e buscar até a linha de fundo, todo momento. O Fernandinho, eu achei um cara bem técnico, toca bem na bola, tem muitas assistências, ao longo da sua carreira. Então, acho que pode ser um ponto interessante. Além, claro, na hora que ele precisa correr, consegue sim muito bem, mas não fica apenas nisso. Então, acho que pode sim, ser uma boa aposta. O Goiás, que para essa posição, ainda busca a permanência do Dada Belmonte, não está garantido para o ano de 2023. O Vinícius, ele sim, tem contrato até dezembro de 2025. O Apodi também tem contrato até maio, ainda não está cravado essa sua continuidade no Verdão. E as voltas, do Mateuzinho e do Luiz Felipe, dois jogadores que também podem fazer essa função pelos lados. Então, eu fico na dúvida se assim, se o Goiás precisa de mais uma aposta dentro do seu elenco? Eu acho que não. O Fernandinho, eu traria ele para ser esse jogador, por exemplo, um segundo no banco de reservas? Acho que pode sim dar conta do recado. Mas, para ser titular, o Goiás precisa sim elevar o seu nível de contratações e trazer um jogador mais experiente em termos principalmente de Série A de Campeonato Brasileiro. 1,75m, a altura do Fernando José Marques Maciel. Ele pode ser conhecido como Fernando Marques ou até mesmo Fernandinho. Segundo o site Transfer Marques, ele costuma atuar como, inicialmente, na posição principal. Segundo atacante, posições secundárias, centroavante e ponto esquerdo. Ou seja, durante a sua vida, ele jogou mais como centroavante do que propriamente um ponto esquerdo. Mas, o Brusque, nessa Série B, atuou grande parte do campeonato desta maneira. 400 mil euros, o seu valor de mercado, o seu contrato já se encerra agora no dia 30 de novembro de 2022. Não irá, no caso amanhã, não irá renovar esse seu vínculo com a equipe do Brusque, que acabou sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, sobre esse jogador. Muito veloz, tem também uma boa finalização. Não costuma marcar muitos gols durante a sua carreira, mesmo assim, é bem oportunista. Bons passes, bons lançamentos também. Acho um jogador interessante, dentro desse mercado possível para o Goiás, que não vai vir grandes contratações, que a gente já imagina isso logo no comecinho do ano. Acho que o Fernandinho poderia sim, ser essa boa aposta. Já falei sobre as características do Fernandinho, essa sua boa característica de condução, velocidade e tudo mais. Bora falar um pouco mais sobre os seus números. Nessa temporada de 2022, os seus gols na Série B do Campeonato Brasileiro, foram marcados contra a equipe do São Paulo e Correia, o time que ele começou ainda a sua jornada, o único, e as assistências diante o CSA e também a Ponte Preta, nos últimos jogos, como eu falei para vocês, a última vez que ele foi, a última partida, no caso, foi na última rodada mesmo, do Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Grêmio, lá no dia 3 de novembro, e a última vez que ele, no caso, foi reserva, e entrou no segundo tempo, foi ainda contra o Ituano, no dia 24 de setembro, ou seja, grande parte das vezes, nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi sim titular, ou seja, mas quando ele ficou de fora, era por conta de problemas físicos, suspensões mesmo, já que ele levou seis cartões amarelos, durante a segunda divisão. No Campeonato Estadual, também marcou gols contra a Chapecoense, Barra, Joinville, Havaí, e também diante o Camboriú, além de assistências, contra o Marcílio Dias, foi sim um dos principais jogadores, lá no futebol catarinense. No comecinho do ano, ele, por incrível que pareça, jogou junto com o Pedro Raul, isso mesmo, dia 28 de setembro de 2021, não é nem nessa temporada, foi no caso do ano passado, ele atuou no mesmo time do Pedro Raul, que no caso foi o Juarez, em uma partida onde o Juarez perdeu, para o Mazatlan, por 3x1, o gol foi do Pedro Raul, e a assistência foi no caso do Fernando, do Fernandinho, então, uma partida icônica, esse jogo disputado, no dia 28 de setembro de 2021, válido por essas duas temporadas, lá no futebol mexicano, o Fernandinho deu essa assistência, para o gol no caso do Pedro Raul, uma coincidência, em poucas partidas que ele teve, pelo Juarez, ele participou no caso de, 3, 4, 5, 8 partidas, que ele ficou no caso, no banco de reservas, entrou em duas delas, dando essa assistência, logo na sua estreia, para o Pedro Raul, e na outra também, a última vez que ele participou, foi como titular, diante o Pachuca, lá no dia 24 de outubro, do ano passado, a última atuação dele, pela equipe do México, foi no dia 7 de novembro, antes de defender o Brusque, logo no comecinho de janeiro, neste ano de 2022, nas últimas temporadas, ele também jogou em 2021, pela Chapecoense, na Série A do Campeonato Brasileiro, naquele ano, foram 33 partidas, com 3 gols marcados, e 2 assistências, esses os números, em geral no ano, e, se a gente pegar, por exemplo, apenas a Série A do Campeonato Brasileiro, foram 15 jogos, pelo Fernandinho, sendo que ele parou, basicamente, de atuar, na metade da temporada, o último jogo dele, pela Chapecoense, foi contra o Atlético Goianiense, na temporada de 2021, no dia 21 de agosto, então, jogador que acabou ficando de fora, basicamente, do segundo turno, do Campeonato Brasileiro, não sei dizer ao certo, se foi para o problema de lesão, mas, de fato, somou 33 partidas, pela Chapecoense, com 2 gols, e 4 assistências, até foi mais titular, do que reserva, se a gente considerar, suas partidas, naquela temporada, de 2021, ele mais atuou, como titular, no Campeonato Brasileiro, do que reserva, pela Chapecoense, pelo menos, antes dele, deixar de atuar, não sei se confirmar, que para vocês, se foi por causa, por conta de lesão, ou algo, dentro desse sentido, mas, nesse primeiro momento, da Chapecoense, na Série A do Brasileirão, o Fernandinho, sempre estava, entre esses 11 titulares, então, jogador que, apesar de jovem, 25 anos, já teve esses bons momentos, na carreira, inicialmente, ele começou a sua trajetória, ele que é natural, de São Luís, no Maranhão, começou no Sampaio Correia, na temporada de 2016, 10 jogos, com um gol marcado, 2017, rodou pelo Sampaio Correia, Noroeste, Ponte Preta, Sub-20, naquela temporada de 2017, 5 partidas, com 3 gols marcados, 2018, rodou pelo Noroeste, no interior paulista, e no Bahia, onde fez 2 partidas, naquele ano, foi para o time Sub-23, não conseguiu grande destaque, em 2019, também atuando, uma partida no principal, e mais 12, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com 2 gols marcados, e em 2021, jogou bem, no comecinho do ano, perdão, em 2020, ainda emprestado, no caso, pelo Bahia, para o Joinville, 9 partidas, no Campeonato Estadual, 2 gols marcados, e uma assistência, na Série B de 2020, ele já estava dentro do elenco, da Chapecoense, mas segundo o site, o gol, não mostra nenhuma partida, pela Chapecoense, na campanha, no caso, do título da Chape, na Série B daquele ano, não sei confirmar, para vocês, se ele teve alguma lesão, deve fazer essa pesquisa, para vocês agora, porque, é muito difícil, no caso, ah, tá, então agora sim, já atualizando para vocês, o Fernandinho, teve um rompimento, do ligamento, do joelho direito, no treino, e no caso, vai passar por cirurgia, esse jogo, no caso, foi no dia 24 de junho, de 2020, então, tá explicado aí, porque que o Fernandinho, não atuou durante a Série B, teve essa grave lesão, uma pena, para o jogador, tendo que passar por essa cirurgia, do joelho, mas não teve mais nenhum tipo, de problema, nem em 2021, pela Chapecoense, na reta final, também, acabou participando um pouco, do segundo turno, do Brasileirão, mas nessa temporada, não teve nenhum tipo de, no caso, grandes lesões, ou algo dentro desse sentido, que possa impossibilitar, dele atuar, pelo Goiás. Quero saber a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, um jogador que sempre, quando esteve dentro de campo, foi uma grande armadilha, muito versátil, ali pelos lados do campo, na ponta esquerda, segundo atacante, sem travante, grande movimentação, gosto dessa característica do Fernandinho, agora, se a diretoria querer, contratar o Fernandinho, para ser o principal jogador do Goiás, na ponta esquerda, na ponta direita, segundo atacante, na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, aí não, mas para a composição de elenco, vai depender muito, eu traria, no mínimo, mais um, um jogador assim, como por exemplo, o Janderson, algo nesse sentido, para ser esse jogador principal, pelos lados do campo do Goiás, e aí, no comecinho do ano, até compreensível, a grana principal, no caso de receita da Rede Globo, ainda não caiu, entendo essas apostas, por parte da diretoria, e o Fernandinho, é sim, um bom nome, teve esses problemas de lesões, o que eu acho que, assim, não vai ser um grande problema, por conta de já ter passado, depois dessa sua saída, pela Chapecoense, não teve mais nenhum tipo, de problema físico mesmo, tanto no futebol mexicano, quanto também, no caso, lá no Brusque, então, acho que esse é um jogador interessante, 25 anos de idade, só faz aniversário novamente, no dia 19 de julho, nasceu lá em 1997, quero saber a sua opinião, aqui embaixo também, sobre esse jogador, que você pensa sobre, destaques, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, apostas por parte, da diretoria do Goiás, se você acha um bom nome, ou não, pode deixar a sua visão, aqui embaixo também, para a gente conversar, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações, para sempre, conferir os vídeos novos, trazendo aqui as informações, minhas opiniões, para a gente conversar mesmo, nada aqui de muita burocracia não, só gravando aqui para vocês, trazendo as atualizações diárias, do que rola, dentro do maior do Centro-Oeste, e hoje mais tarde também, por volta das seis e meia, trazendo outras informações, aqui na tela final, eu vou deixar o vídeo, falando sobre o Dorival Júnior, o que aconteceu, nessa conversa com, a diretoria do Goiás, e o nosso canal de cortes, do Cortes do Goiás News, aqui embaixo, na descrição, junto com os nossos dois apoiadores, o Mr. Sacada, e também a Sorte Golbet, quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeralgênios, valeu galera!